Alguns se manifestavam, olha, o Wise tá funcionando legal, outros já se manifestavam, não, o Wise não está funcionando mais em Buenos Aires. Quando eu olhava o cartão, ela já ficava assim, que eu nunca tinha visto na vida, não sei o que, não, isso aqui não passa aqui, não sei o que, não. Caso entramos lá e tal, almoçamos, então creio que ia funcionar tudo bem, né? Não era hora de pagar nada. Agora, usando o cartão da Wise, meu tio conseguiu pagar as contas em vários lugares, eu vou dar a lista pra você. Eu solucionei o mistério da Wise fazendo uma entrevista com o meu tio, que ficou aqui por mais de três meses. Se você quer vir aqui pra Argentina e não tá sabendo muito bem como mexer com o seu dinheiro, assiste esse vídeo até o final, porque você vai gostar. Meu nome é Gabi Cazé, bem-vindo ao meu canal, se é a primeira vez que você chega aqui, esse meu canal fala só sobre Buenos Aires. Se você já conhece o meu canal e tá careca de saber que eu falo pra caramba sobre Buenos Aires, você não vai querer perder nenhuma dica daqui. Dá uma olhada se você tá inscrito no canal e se você já botou ali o sininho pra te avisar das notificações de quando eu subo o vídeo, que eu já vou logo te adiantando, que é todo domingo. Buenos Aires tem um monte de coisa legal pra oferecer, um monte de comércio, tem gente que gosta de comprar roupa aqui, coisa que por sinal eu nem aconselho. Eu gosto muito de aconselhar que a pessoa faça passeios, passeios gratuitos, eventualmente até passeios pagos, né? Shows são bacanas também. E muita gastronomia, então a quantidade de restaurante, cafés, feiras que tem na cidade, você sempre vai pagar em peso. Agora, você pode fazer isso a partir do cartão e você pode fazer com o dinheiro vivo, que aqui nós falamos em efetivo. Você não vai usar dólar nem real aqui em Buenos Aires, não é nada aconselhável e nem as pessoas aceitam essa mudança de que a Argentina agora vai aceitar pagamento com várias moedas. Isso é pra transação comercial, eventualmente aluguéis e eu tenho até conteúdo que fala sobre isso, principalmente em live, tá? Não deixa de assistir minhas lives na segunda-feira. Eu quero que você veja agora por que que ele escolheu a Wise, tá? Não é uma propaganda do cartão, não. Eu tô mostrando porque tanta gente me pergunta, ai Gabi, a Wise funciona, a Wise não funciona? Olha por que que ele escolheu a Wise. A Wise que a gente já usava na Europa, usava na França, usava na Inglaterra, funcionou muito bem. Os arranjos eram usados aqui também. 90% das nossas compras foram através do Wise pelo Google Wallet, que é um aplicativo que você tem no seu celular, por aproximação. Então você vai, aponta o seu celular e pronto. Na maioria das vezes ele foi aceito. Tá vendo que legal? Dá pra usar o Wise aqui na Argentina, dá pra usar o Wise aqui em Buenos Aires tranquilamente. E sempre eu colhia depoimentos, né, de turistas que vinham pra cá. Alguns se manifestavam, olha, o Wise tá funcionando legal. Outros já se manifestavam, não, o Wise não está funcionando mais em Buenos Aires. Então sempre eram essas informações contraditórias. O que eu consegui apurar com a estadia mais longa do meu tio, é que realmente a Wise é aceita em Buenos Aires, é bom para você que está fazendo uma viagem e o que vai acontecer é justamente que algum estabelecimento vai aceitar, outro estabelecimento não vai aceitar, o que geralmente causa muita insegurança. Dá uma certa insegurança. Uma vez nós fomos no restaurante aí, a precisão de carne. Nós entramos lá e estamos almoçando e estamos crentes que ia funcionar tudo bem, né? Ficava na hora de pagar nada. Tivemos que pagar em efetivo. Tem muitos lugares improváveis que você acha que vai dar zebra e não dá. Você vai, para, aproxima e... Tem outros lugares que você acha que vai passar tranquilamente e não para. Essa insegurança atrapalha um pouco. Ninguém merece essa insegurança, principalmente o turista que fica menos tempo, uma semana. Você já se imaginou nessa situação? Você vai ficar uma semana em Buenos Aires, você precisa decidir como que você vai pagar as suas compras, Se você vai trazer, aí sim, dólar, real e trocar em casa de câmbio, que é uma boa medida, eu recomendo fazer isso. Hoje em dia, o valor do câmbio, do dólar e do real, mesmo em casas de câmbio tradicionais, está sendo muito bom. Você vai poder fazer pela Western Union, que eu já falei várias vezes no meu canal, que super vale a pena. Inclusive os membros do canal, que têm direto contato comigo. Eu sempre digo quais são as agências que estão mais vazias, porque tem época que é uma, tem época que é outra. E eu estou sempre muito atenta a isso. Se você não é membro do canal, acho que é uma boa oportunidade para você se tornar membro do canal. Ou você pode usar o próprio cartão de crédito do seu banco ou a Wise. Por que que o meu tio resolveu usar o Wise ao invés do cartão de crédito do banco dele, que é o Bradesco? Foi por uma questão estratégica. Olha o que ele explica a respeito desse assunto. Esse cartão do Wise, o nosso dinheiro já estava ali. Ele é um cartão de débito. Você vai gastando o dinheiro que ele está ali. Então, eu tinha os dólares ali no cartão. Eu sempre dei preferência, então, para usar esse cartão e não criar uma dívida nova, como Mastercard, como Visa. Tem uma taxa, tem IOF, tem taxa administrativa. Mas é tudo muito claro. Existe um fórmula na hora, muito fácil de trabalhar. Em relação a isso que meu tio acaba de explicar, que por uma questão estratégica o dinheiro já está na Wise, fica mais fácil controlar seus gastos do que se ele estivesse usando um cartão de crédito normal, faz sentido. Aliás, é uma boa estratégia financeira. Mas o mais interessante dessa estratégia é que o próprio cartão Wise, que ele tanto usa aqui como na Europa e em vários lugares que aceitam o uso desse cartão, é que ele é como se fosse um cartão pré-pago mesmo. Ele é um cartão de crédito pré-pago. Só que quando você faz o uso dele aqui na Argentina, o estabelecimento vai aceitar o cartão como débito e como crédito. E isso varia. Então esse é mais um ponto que confunde a cabeça do turista. Por quê? Alguns lugares falam assim, não, é débito. O outro lugar fala, não, é crédito. Mas tanto faz, porque na realidade o dinheiro já está ali. Como o estabelecimento vai encarar aquele cartão se é débito ou crédito, é problema deles. Eu acho que você, como consumidor, tem que falar, olha, você faz ou por débito ou por crédito. Se precisar, faz fisicamente, passando o cartão ali na tarja. Você pode usar o Google Wallet, que é super legal também, fazer por aproximação pelo seu celular. Então opções não faltam, mas é muito importante esse diálogo com os estabelecimentos. Então agora eu vou te dar a lista dos lugares que ele passou Wise e deu certo, para que você já saiba onde ir. O Poulon aceita, a padaria aqui. O Roldan aceita. E o Alba, olha, o Alba aceita direto na máquina, aproxima e pronto. Onde eu comprei o Roupon, que era naquele shopping solar, deu certo trabalho. A nossa teve que sacar o físico, a mulher teve que anotar tudo lá, digitar o número, não sei o que, mas funcionou. Aí ela foi na loja lá comprar uma bolsinha, na bolsinha não funcionou de jeito nenhum. Nós não fizemos a compra, nós não tínhamos dinheiro. Agora, onde que o seu cartão é aceito, tem em vários lugares. O principal deles, eu fiquei super feliz, porque meu tio fez a compra lá na loja de vinho, que é a Almacen, que eu indico pra caramba, que é meu parceiro na área de vinho, junto com o Yuri. E, obviamente, foi aceita, olha só. No Almacen, na sua loja de vinho, passou. Além disso, ele citou lugares bastante improváveis, como, por exemplo, feira. Feira de legume, verdura, porque eu sempre vou à feira e recomendo. Ele e minha tia foram na feira, pagaram com o Wise e deu certo. Supermercado de bandeira, de uma maneira geral, aceita. O que eu chamo de supermercado de bandeira? Dia, Coto, Jumbo, Disco. Jumbo aceita. Dia depende da pessoa que tá no caixa. Restaurante, normalmente, aceita, né? Ele citou ali o pobre Luiz, que não aceitou, mas Roldan aceita. O La Cátedra aceita, que é a pizzaria. O Rio Alba, que é um restaurante maravilhoso. Quase nenhum turista conhece esse restaurante. Eu já citei eles aqui no meu vídeo. Fica em Palermo. Super gostoso esse restaurante de carne. Aliás, no Rio Alba, eles aceitam cartão, mas eles também dão descontos para quem paga em dinheiro. Então, fica atento a esse dado. Sorveterias, essas da Libertador, que eu até tenho vídeo de walk recomendando. Aliás, eu vou deixar esse vídeo de walk aqui na descrição do vídeo. e ele também tá aparecendo aqui nesse card. Diz ele que não aceitou. Nem no Volta, nem no Fredo, nem na Cremolate. Essas sorveterias que ficam aqui na... Na Libertador. Não aceita de jeito nenhum. Mas que o Rapa Nui aceitou. O Rapa Nui já fica ali na Malábia, né? Indo pra Palermo do Sul. O Rapa Nui aceitava. Aceitava. Lembrando que independente da estratégia que você for usar, essa regra é antiga. Você não deve nunca apostar todas as fichas num único investimento. E se tratando de finanças, o bom é você variar. E se tratando de viagem, é a mesma coisa. Eu realmente aconselho que você traga uma quantia em real. Se você puder trazer dólar, você deve trazer dólar em notas de 100. Aí se você vai trazer 100, 200, 300, 400, 500 ou até mesmo mil dólares, dois mil dólares, isso aí vai depender do seu orçamento. Vale a pena que seja em notas de 100, que essas notas estejam intactas. Não pode estar rasurada, não pode estar rasgada. Isso facilita na hora da troca na casa de câmbio. E você pode também trocar pela Western Union, enfim, da maneira que você se sentir mais à vontade. O que eu quero dizer é que você sempre tem que ter uma outra alternativa. porque quando o Awise não passa, você não tem outra possibilidade, a não ser pagar em dinheiro ou com o seu próprio cartão de crédito, que como nós já vimos aí, faz o câmbio pelo dólar MEP. Então isso pode ser bem vantajoso, porque o dólar MEP está muito próximo do dólar Blue. Na época que esse vídeo foi gravado, a diferença do MEP para o Blue era quase insignificante. Então a grande jogada é você testar. e contar com a boa vontade do funcionário. Se o funcionário estiver de má vontade, provavelmente não vai funcionar. O dia, a Maruça teve um dia uma vez, a caixa lá era mulher. Quando eu olhava o cartão, ela já ficava assim, porque eu nunca tinha visto na vida, não sei o que. Não, isso aqui não passa, isso aqui eu não sei o que e tal. Aí um dia estava um garotão lá. A Maruça sacou o cartão para ele. Ele pegou o cartão para ele e tal. Ele não pediu identidade, ele não pediu nada. Um lugar que eu fiquei engeminado, entre o vinte e charuto, nós já tínhamos ido em novembro, na fórmula, a primeira vez, e pagamos o Wise, pagamos tranquilamente. Dessa vez a gente não conseguiu, como a gente estava mais escolado, a gente falou, não, o Maruça pegou o cartão físico, não, você tem que digitar o número aqui, ele já sabia tudo como é que fazia. A mulher fez com a maior boa vontade, não funcionou. Aí eu tive que pagar algum Visa. Mas, normalmente, o problema é na maquininha. A maquininha, muitas vezes, é o problema. A maquininha aqui, eles chamam de POS, ou POS 2000, é o nome que eles dão à maquininha, né? E a maquininha, muitas vezes, não está configurada para as carteiras virtuais, né? O Google Wallet, por exemplo. Então, quando você perceber que pode ser a maquininha, você pode sacar o seu cartão e pedir para que eles passem fisicamente, inclusive digitando todos os números que estão ali no seu cartão. Então, a gente descobriu, recentemente, se a gente usar o cartão físico do WISE, passar ali na maquininha, aí a pessoa lá, o funcionário, digita o número do cartão e tal, aí funciona. Vale a pena você insistir, porque se você traçar a estratégia da sua viagem querendo gastar aquela quantidade que está ali no seu cartão, vai valer a pena, porque vai ficar mais fácil para você controlar seus gastos. Se, por outro lado, você usar o seu cartão bancário, é mais complicado, porque cada dia que você fizer a compra, vai ser tomado o valor do dólar do dia e aquilo vai impactar na sua conta de pagamento e você vai estar gerando uma dívida junto ao seu cartão Mastercard, junto ao seu cartão Visa. E se você já tiver todo o dinheiro que você planejou gastar em uma viagem dentro de um cartão pré-pago, como a WISE, vai dizer que não facilita? Isso que foi muito legal ele me contar. Então, eles vieram para cá com dois mil dólares, com mil reais e com o dinheiro que estava na WISE, né? Então, foi super legal você ver que um planejamento faz com que você gaste muito menos numa viagem. Para você que ficou até o final, eu vou deixar a receita do Perfect Martini, que é o drink que o Bento tanto gosta e elogiou, inclusive, disse uma dica de um lugar que ele foi que aceita o cartão da WISE, que é o lugar que ele mais gostou em Buenos Aires. Então, eu quero que você conheça também. Eu sou um admirador do Perfect Martini e um lugar que faz assim é o Dada, né? Dada Bistrô. Além de ser um bar muito legal, ele tem uma cozinha muito boa e aceita o WISE. Como é que é, afinal de contas, a receita do Perfect Martini? Quando tem Perfect no nome, quer dizer que são proporções iguais, partes iguais. Então, por exemplo, o Perfect Martini tem partes iguais de vermute, tinto, vermute seco e gin. Serve numa taça, de preferência, de cristal. Azeitona, você pode pôr um twist de limão, pode pôr um zest, de angostura, que você gosta. Angostura bitter. Ou, cereja marrasquino. Para você que está chegando aqui em Buenos Aires, é legal você saber que as pessoas pedem documento para tudo. é normal as pessoas pedirem um DNI. Você que é estrangeiro, não tem o seu DNI, eles vão pedir o seu passaporte, vão pedir o seu RG. E isso é constante. Então, não adianta ficar chateado. Se você for passar o seu cartão, mesmo que seja o cartão da WISE, decora o seu RG e fala, porque eles digitam e dá tudo certo. E se você tiver na mão, você pode mostrar, prefiro até que mostre o passaporte, mas se você for cantar o número da sua identidade, pode falar o do RG. Isso é uma coisa cultural aqui da cidade, todo mundo tem que apresentar documento todo o tempo. Então, não fique chateada com isso, aproveite sua viagem. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.